Eu até estava com receio dessa camisola, e eles perguntaram, você vai treinar aqui? Mas eu disse, eu vou arriscar. Espera, eu estava com receio. Porque infelizmente, eu que escolhi sozinho nesta madrugada, a família dorme enquanto eu saio muito cedo. Então foi na minha viagem levaram essa camisola. Aliás, não foi na viagem, foi num simbolismo. Mas como é de futebol, eu tive medo, é que ele não vai viajar, um viajou ao outro, e vai para chinelo, é de me dizer que eu vou treinar, e ela diz, sai lá, vai lá vestir, Slim. Vai lá vestir, não? Tive esse receio. Mas pronto, e graças a Deus? Não, mas meu, não está... Não é apanhar as que é do futebol, mas também é Adidas. Não está descamisado, mas... É bom que eu não entendo de camisola, mas entendo de chinelo, porque para mim tudo é chinelo. Não importa o valor do chinelo, tudo é chinelo. Chinelo é chinelo e não deixa de ser chinelo. Slim, quanto tempo, assim, distante das câmeras? É, mínimo, dois anos, dois anos e meio. Não tem tempo de falar nada, como você fala para ele, meu? Dois anos... Não sei por qual é esse receio, meu. Dois anos ou dois anos e meio. Ok, dois anos, dois anos e meio, a fazer aquilo que tu gostas também de fazer fora dos pancos. E como é que foi, Slim Niga, porque assim, vocês, os artistas têm um problema. Vocês têm sempre a mania de bazar, quando vocês têm bons projetos, que votam todo voto, nunca avisam quando bazar. Como é que foi, portanto, dois anos e meio fora daquilo que são os palcos que mais gostas fazer fora do... De Giovanni, temos Slim, temos de Giovanni. Como é que foi ficar dois anos assim e eu sei que, de certa forma, também recebeste muita pressão dos seus pais, dos seus adeptos. Slim, como é que é? Quando é que volta? Porque sempre passavas qualquer coisa fora da música. Sempre dói, sempre dói ficar longe de qualquer coisa que tu gostas, sempre dói. Foi uma das coisas que mais doeu. Às vezes é um pouco enciumado dizer isso, mas às vezes tu sentes mais falar de música do que alguns amigos. Os artistas estão a sofrer muito nesta época em que temos o Corona Slim. Sim, sim. Quando a gente fez os cálculos, não contávamos definitivamente com a pandemia. Exato, todos nós. E eu posso confessar também que eu voltei, aliás, que eu estou frio ou apto para cantar há muito tempo. Mas a coisa da pandemia atrasou muito. Ah, é? Atrasou demais. Já querias ter voltado antes? Logo, logo que eu fiquei frio. Terminaste a formação lá? Mas não é segredo que você estava morrendo lá. Logo que eu fiquei frio. É lá onde se tima, lá é o mesmo. Logo que eu fiquei frio, a ideia foi logo apanhar um estúdio, apanhar um palco. Queria ir para casa dos produtores, voltei com esse filho. Depois da pandemia, é que nem podias pegar dos produtores, nem podias ir para o estúdio, porque a coisa estava muito agressiva ou continua muito agressiva. Este que estamos a fazer é um arranjo. Porque a coisa continua muito agressiva mesmo. Exato. Mas não podíamos deixar de lançar alguma coisa ou explicar às pessoas que nós estamos aqui, estamos vivos. E independente de ganharmos aquele dinheiro que ganhávamos antes da pandemia, é a nossa missão voltar. Porque não é justo as pessoas também. Nós não cantamos para nós. Exato. Eu não componho para mim. Se eu compor o que eu amo aqui, não vão perceber metade do que eu vou escrever. Exato. Portanto, vocês acabam mesmo o papo ao povo. Chega uma fase em que, pá, tu sentes que as pessoas mesmo, já não é uma coisa tua. Exato. É um dever, é tipo um dever cívico. Ok. É uma coisa que já é forte. É muito forte mesmo. Tu saís, é mamana no mercado, é senhora no supermercado, é criança, é no restaurante, é no bar, é na grossa, é no job. Todo mundo se limita. E, como é que é, como é que é, como é que é. E, Dima, tu recebeste toda a pressão durante esses break, ainda que não, que não estavas a lançar, porque tu ficaste um ano lá, Dima Ar, lá. Estavas a Rambulha, mas puta, onde é que tu estava? Dima Ar estava? Ah, você nem me ligar. Ah, meu, esse papo. Dima Ar, todo mundo sabe o que você esteve a Dima Ar. É, a pressão era maior. Sim, você pareceu uma foto tua, você ali com aquela roupa das forças armadas ali, a Tapa M pesaram mais que você, mas você ali mesmo. Eu vou te punir. Ah, Steve, aqui no meu irmão mando eu. Ah, tá. Maninho. Ah, acho que vou passar. Ah, posso passar aqui. Ah, está meu camisete de, a que é isso, que ele pode dizer aqui, bê? isso é o bordeus é o bordeus agora se você tem visto daquela camiseta de respeito aí está a senhora a senhora se liga no maior show em algum momento os pais às vezes porque eu quero acreditar que se liga em algum momento você já tinha tomado uma decisão que ok, eu volto querias ter voltado assim de imediato mas em algum momento eu quero acreditar, não sei que a música é um bichinho que nos toca a qualquer momento, mexe connosco mas eu também quero acreditar que em algum momento nesta nova fase da tua vida tu não estás mais assim o empenho do selenho de ontem já não é o mesmo de hoje por causa daquilo que são as tuas novas prioridades tens família, tens tudo, tens muita coisa nunca ia ser não é por causa da formação nunca ia ser eu escolhi outras cenas para mim nunca ia ser